O vira do Ipiranga as margens fracidas, fracidas de um povo roubante E o raio das liberdades fugidos brilhou no mar na pátria desse instante Seu terror dessa liberdade conseguimos conquistar O vira do Ipiranga as margens fracidas Oi! Como é que vocês estão, criaturas de estimação? Uber Lions Olha esse filme aí The Nation É outro filme de zumbi, série, série de zumbi Cara, tem várias temporadas Aí acontece várias histórias aí Os zumbis aí, eles correm Cara, filme de zumbi tá enjoativo, tá saturado Não tem, não dá medo Tá tão, sabe, saturado que você não dá mais medo não Você não toma um assusto com um zumbi, entendeu? É isso aí É isso aí Eu amo você O que é seu nome? Meu nome é Uber Lions O que é você? Você entende? Eu entendo para você Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Liz Happy birthday Nessa